Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. A melhor altura para visitar o parque será entre a primavera e o outono. Uma visita ao Parque Natural do Alvão pode ser feita em qualquer altura do ano, mas, como os invernos são muito frios nesta região, é melhor escolher outra época para a realização desse passeio. A primavera, o parque está lindíssimo, com as encostas das montanhas cobertas de urs e de outras flores. No outono, com o início dos dias curtos e mais frios, a folhagem das árvores adquire as tonalidades do outono. Aproveita esta dica e marca na tua agenda uma vinda a este lindo parque.